Onde o livro espírita apresenta a narração do livro Evolução em Dois Mundos Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira pelo espírito de André Luiz Segunda parte Capítulo 14 Aborto Criminoso Reconhecendo-se que os crimes de aborto provocado criminosamente surgem Em esmagadora maioria nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre Como identificar o trabalho expiatório que lhes diz respeito Se passam quase totalmente desapercebidas da justiça humana Temos no plano terrestre cada povo com seu código penal apropriado A evolução em que se encontra Mas considerando o universo em sua totalidade como reino divino Vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas como lei básica Cujas transgressões deliberadas são corrigidas no próprio infrator Com o objetivo natural de conseguir-se em cada círculo de trabalho no campo cósmico O máximo de equilíbrio e com respeito máximo aos direitos alheios dentro da mínima pena Atendendo-se no entanto a que a justiça perfeita se eleva indefectível sobre o perfeito amor O alço de Deus em que nos movemos e existimos Toda reparação perante a lei básica a que nos reportamos Se realiza em termos de vida eterna e não segundo a vida fragmentária que conhecemos na encarnação humana Porquanto uma existência pode estar repleta de acertos e desacertos Méritos e deméritos e a misericórdia do Senhor Preceito-a não que o delinquente seja flagelado Com extensão indiscriminada de dor expiatória O que seria volúpia de castigar nos tribunais do destino Invariavelmente regidos pela equidade soberana Mas sim que o mal seja suprimido de suas vítimas com a possível redução do sofrimento Deste modo, segundo o princípio universal do direito cósmico a expressar-se Claro, no ensinamento de Jesus que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras Arquivamos em nós as raízes do mal que acalentamos para extirpá-las A custa do esforço próprio em companhia daqueles que nos afinem a faixa de culpa Com os quais perante a justiça eterna os nossos débitos jazem associados Em face de semelhantes fundamentos, certa romagem na carne Entre meadas de créditos e dívidas Pode terminar com aparências de regularidade irrepreensível Para a alma que desencarna Sob o apreço dos que lhe comungam a experiência Seguindo-se de outra em que possa essa mesma criatura Assuma a empreitada do resgate próprio Suportando nos ombros as consequências das culpas contraídas diante de Deus e de si mesma Afim de reabilitar-se ante a harmonia divina Caminhando assim, transitoriamente, ao lado de espíritos Incursos em regeneração da mesma espécie É dessa forma que a mulher e o homem Accompliciado nas ocorrências do aborto delituoso Mas principalmente a mulher Cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza É muito maior A frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza Na maternidade sublime Desajustam as energias psicossomáticas Com mais penetrante desequilíbrio no centro genésico Implantando nos tecidos da própria alma A sementeira de males que frutecerão mais tarde em regime de produção a tempo certo Isso ocorre não somente porque o remorso se lhes entranha no ser Afeição de víbora magnética Mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero E por vezes de revolta e vingança dos espíritos Que a lei lhes reservará para filhos de próprio sangue Na obra de restauração do divino No homem o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata Aquela na qual se envolveu em compromisso desses jais Na forma de moléstias testiculares Desendocrinias diversas Distúrbios mentais Com evidente obsessão por parte de forças invisíveis Emanadas de entidades retardatárias Que ainda não encontram dificuldade para esculpar-lhes a deserção Nas mulheres as derivações surgem extremamente mais graves O aborto provocado sem a necessidade terapêutica Revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos no corpo espiritual Tantas vezes quanto se repetir o delito de lesa maternidade Mergulhando as mulheres que o penetram em angústias indefiníveis Além da morte De vez que por mais extensa lhes façam as gratificações E os obsequios dos espíritos amigos e benfeitores Que lhes recordam as qualidades elogiáveis Mais se sentem diminuídas moralmente em si mesmas Com o centro genésico desordenado e infeliz Assim como alguém inevitamente admitindo Um festim brilhante carregando uma chaga Que a todo instante se denuncia Desarte Resurgem na vida física Externando gradativamente na tessitura celular De que se revestem A disfunção que podemos nomear Como sendo a miopraxia do centro genésico automatizado Padecendo logo que reconduzidas ao curso da maternidade terrestre As toxinas da gestação Dilapidado o equilíbrio do centro referido As células ciliadas Mucíparas e intercalares Não dispõem da força precisa na mucosa tubária Para a condução do óvulo Na trajetória entopigiana E nem para alimentá-lo no impulso da migração Por deficiência hormonal no ovário Determinando não apenas os fenômenos da preenise ectópica Ou localização etereotópica do ovo Mas também Certas síndromes hemorrágicas De suma importância Decorrentes da anidação do ovo Fora do endométrio ortotópico Ainda mesmo quando já esteja acomodado na concha uterina Trazendo habitualmente os embaraços da placentação baixa Ou a placenta prévia hemorrágica Que constituem na parturição Verdadeiro suplício Para as mulheres portadoras do órgão germinal Em desajuste Enquadradas na arritmia do centro genésico Outras alterações orgânicas Aparecem flagelando a vida feminina Como sejam o deslocamento da placenta utópica Por hiperatividade estolítica Da vilosidade coreal A hipocinesia uterina Favorecendo a germicultura E o estreptococo ou jonococo Depois das crises endometrícias puerperais A salpingite tuberculosa A degeneração cística do córeo A salpingoforite Em que o edema e o esudato fibroso provocam a aderência das pregas da mucosa tubária Preparando o campo propício às grandes inflamações anexais Em que o ovário e a trompa experimentam a formação de tumores purulentos Que os identificam no mesmo processo de desagregação As síndromes circulatórias da gravidez Aparentemente normal Quando a mulher no pretérito Viciou também o centro cardíaco Em consequência do aborto calculado E seguido por desritmia das forças psicossomáticas Que regulam o eixo elétrico do coração Ressentindo-se como resultado Na nova encarnação E em pleno surto de gravidez A miopraxia do aparelho cardiovascular Com aumento da carga plasmática na corrente sanguínea Por deficiência no orçamento hormonal Daí resultando graves problemas da cardiopatia consequente Temos ainda a considerar Que a mulher sintonizada com os deveres da maternidade Na primeira ou às vezes até na segunda gestação Quando o descampo para o aborto criminoso Na geração dos filhos posteriores Inocula automaticamente no centro genésico E no centro esplênico do corpo espiritual As causas sutis de desequilíbrio recôndito A se lhe evidenciarem na existência próxima Pela vasta acumulação do antígeno Que lhe imporá as divergências sanguíneas Com o que as asfixia gradativamente Através da hemólise O rebento de amor Que alberga carinhosamente no próprio seio A partir da segunda ou terceira gestação Porque as enfermidades do corpo humano Como reflexo das depressões profundas da alma Ocorrem dentro de justo períodos etários Além dos sintomas que abordamos Em sintética digressão Na etiopatogenia das molestias do órgão genital da mulher Surpreenderemos largo capítulo A aponderar no campo nervoso A face da hiperexcitação do centro cerebral Com iniquetantes modificações na personalidade A ralarem muitas vezes no martilorógio da obsessão Devendo-se ainda salientar o caráter doloroso Dos efeitos espirituais do aborto criminoso Para os ginecologistas e obstetras delinquentes Para melhorar a própria situação Que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade Com dívidas de um aborto provocado Antecipando-se desde agora No trabalho de sua própria melhoria moral Antes que a próxima existência lhe imponha as aflições regenerativas Quem ontem abandonou os próprios filhos Pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios Necessitados de carinho e abnegação O próprio evangelho do Senhor Na palavra do apóstolo Pedro Adverte-nos quanto a necessidade de cultivarmos ardente caridade Uns para com os outros Porque a caridade cobre a multidão de nossos males Pedro Leopoldo 8 de junho de 1958 158